Salve, salve galera! Logo menos a gente tem 5 anos de 30 pra 1 Pra comemorar essa porra A gente vai fazer Uma brincadeira que a gente vai lançar 5 sons Até o final do ano aí, as datas desconhecidas Deem uma olhada aí Nesse rap anterior pra vocês se ligarem É... Já são algumas pistas Algumas dicas É... Esses sons vão ser Meu, do Teto e do Will Tá ligado? Em comemoração ao nosso quinto ano De caminhada da 30 pra 1 Nossa gravadora É... Uma parada que porra Me traz muita felicidade Muitas memórias, lembranças boas E... No quinto ano A gente segue mais firme Mais forte que nunca E se Deus quiser a gente só vai continuar E eu queria agradecer a geral por isso Todo mundo que tá com nós Que acompanha nós Que curte o nosso trampo Hoje a gente tem grupos às 9 da noite Então fiquem ligados aí no canal da 30 Que às 9 a gente preparou uma bomba Mais uma pra a galera viciar aí Ouvir até encher o saco E... Como eu falei Na sequência vai ter coisa do Will Do Teto Coisa minha Tudo isso muito bem preparado Pra gente celebrar e comemorar esses 5 anos de 30 Demorou, rapaziada? É nóis Tamo junto Até mais tarde E... Vou postar algumas lembranças aí Alguns vídeos antigos Da... Ao longo da nossa caminhada aí Que... Espero que vocês gostem É nóis